Olá, boa tarde. Estamos então hoje a comemorar o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas em Ciência e estamos com a Liliana Batista da Dalma Systems. Liliana, queres começar por te apresentar um bocadinho? Olá, boa tarde. O meu nome é Liliana, tenho 34 anos e sou formada em Engenharia Mecânica. Neste momento trabalho na Dalma Systems, Dalma Systems, que é uma empresa de robótica na qual sou fundadora. Ok, obrigada. Olha, essa empresa tem uma particularidade que usa tecnologia espacial, não é? Quais achas que neste setor espacial, quais são as oportunidades e os maiores desafios que as mulheres podem enfrentar nas suas atividades, quer como engenheiras, quer como gestoras? É assim, da minha experiência, trabalhando nesta área, que é pequenina, mas da minha experiência e aquilo que eu tenho observado, felizmente, é que as oportunidades estão bastante equilibradas entre mulheres e homens. Isto falo da observação que faço também de outras empresas ligadas ao setor espacial. E isto vai desde altos cargos na administração, como gestão de projeto, como também coisas em áreas mais técnicas, seja na área de mecânica, eletrónica, software, isto falando um pouco na parte de concepção, não é? Ou também depois na parte mesmo de produção, fabrico, controle de qualidade, assemblagem, integração. Portanto, tenho visto um bocadinho mulheres e raparigas, não é? Em todos estes cargos, tanto em empresas portuguesas no setor espacial, como também em empresas da Europa, que é este que eu melhor conheço, não é? Portanto, a nível de oportunidades, acho que está bastante equilibrado entre mulheres e homens e acho que tem havido bastante, principalmente em Portugal, tem havido um crescimento bastante grande, não só de empresas a trabalhar no espaço, mas também da integração de mulheres nesses cargos. Provavelmente ainda não é um balanço 50-50, não é? Mas isso poderá também ter a ver com as próprias escolhas na formação. Hoje em dia ainda há muitos cursos que depois vão trabalhar nestas áreas que são, a maior parte das pessoas que se inscrevem nesses cursos são homens e portanto aí também tem uma transcrição direta nas empresas. Relativemente aos desafios, eu acho que é um bocadinho transversal em todos os setores, não só no setor espacial, mas é um bocadinho um desafio entre todas as empresas, que é fazermos sempre o melhor que podemos. Todos os dias temos desafios novos, tanto desafios técnicos como humanos, não é? Lidar com pessoas. Portanto, acho que é um bocadinho transversal e pronto. Obrigada. Olha, como é que começaste a interessar-te por esta área e como é que o espaço chegou até a ti? Eu acho que é um bocadinho aquela questão, desde pequenino, quando me perguntavam o que é que achei contra o grande, e isto acho que é um bocadinho clichê, muita gente diz logo ah, eu quero ser astronauta. E comigo foi um bocadinho assim também, e acho que o interesse foi entre o fascínio que temos pelo desconhecido. Perguntar-nos o que é que há para além do que nós conhecemos, que planetas é que existiram mais, cada lá de vocês, como é que interagem, qual é a influência que tem sobre nós. Portanto, acho que começa de forma muito alta, um bocadinho por aqui, pelo fascínio, pelo desconhecido, e depois à medida que vamos crescendo e vamos estudando as coisas, leva-nos então a querer contribuir criando coisas no setor de espaço, não é? Seja equipamentos, seja softwares, seja o que for, mas leva-nos a querer criar alguma coisa que contribua para a exploração especial. Ok. Olha, diz-me só, quais são as principais diferenças de género que tu ainda encontras nesta área? Essa pergunta é um bocadinho difícil de responder assim assertivamente, porque respondendo genericamente não sinto que haja diferenças hoje em dia, e da experiência que eu tive, atenção, não sinto que haja diferenças a nível de trabalho, a nível de dia-a-dia, a nível de tratamento de pessoas, no entanto, obviamente, há sempre situações pontuais onde eu, como mulher, sinto que ou não estou bem encodada, ou alguma diferenciação, mas lá está, são situações muito pontuais em contextos muito específicos, muitas vezes com pessoas também muito específicas, e por isso nem contam, são situações, lá está, pontuais, ainda hoje acontecem e não posso deixar de o dizer, porque é verdade, mas genericamente acho que as coisas estão a caminhar no sentido oposto e por isso genericamente não sinto que haja diferenças, o que é muito bom. Muito bem, queres deixar então uma mensagem para mulheres que queiram, ou raparigas que queiram entrar e ir trabalhar para o setor espacial? Sim, olha, começando as pessoas que estão ainda a estudar e que estão a pensar o que é que vão seguir, que curso, como é que vão parar a este setor espacial, uma coisa que eu acho muito importante é dizer desde já que não é só o curso de aeroespacial ou aeronáutica que depois tem saída profissional no setor espacial, portanto não tenham medo de ingressar em outras áreas que gostem, porque o setor espacial é muito vasto e tem, é multidisciplinar e precisa de pessoas em várias áreas, portanto não tenham essa ideia. Depois as pessoas que estão a ingressar no mercado de trabalho, hoje em dia em Portugal há muitas ou há bastantes, bastantes mais empresas no setor espacial, procurem, falem com as empresas para pedir estágios, pedir ajuda, temos também agora a agência espacial portuguesa, portanto entrem em contato também, de certeza que conseguem esclarecer muitas dúvidas ou até conseguem fazer algum networking, falar com pessoas que estejam envolvidas nestas áreas e também lá fora, portanto temos a agência espacial europeia que tem estágios também com ligação à FCT, portanto pesquisa, há muito por onde felizmente agora entrar neste mercado de trabalho e felizmente há muitas pessoas, raparigas inclusive, a trabalhar nestas áreas, portanto o próprio IPN é um bom exemplo de pessoas que todos os dias estão a trabalhar para divulgar esta área, portanto entrem em contato e pronto, e é o meu conselho. Muito obrigada Liliana, obrigada por estar com hoje comemorar o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas em Ciências e até breve. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, até breve. Obrigada.